Oi pessoal, Namastê, Edson aqui da Loja da Índia. Hoje eu vou tocar essa tigela verde de sete metais, tá? Ela tem mantras aqui na lateral e aqui na borda lateral também é de bronze. Aqui no fundo ela tem desenhos também, símbolos auspiciosos. E aqui no fundo também ela tem um desenho do On, tá? Muito bem acabada, olha só que peça linda, muito bem acabada. E eu vou tocar para você ouvir o som. Antes de você comprar ou tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Então vamos lá, sete metais, tá pessoal? Essa daqui. É uma tigela que é usada por terapeutas justamente por terça. sete metais, mas nada impede de você na sua meditação ter uma dessa. É uma tigela que a gente tem um certo cuidado especial com ela, porque ela não pode cair, você não pode bater nela com outro acessório que não seja esse bastão. Porque apesar de ser metais, de ser composta por metais, se cair ela quebra. E aí ela vai perder a funcionalidade dela, que é a extração do som e as vibrações das moléculas. Ela vai servir para você usar como decoração, não vai mais ter a funcionalidade de tigela tibetana. Se você tiver qualquer dúvida antes de comprar, você pode deixar seus comentários aqui. Tem o nosso WhatsApp no nosso site também, lojadaindia.com.br. E a gente despacha para todo o Brasil, tá pessoal? A gente embala super bem embalada, toda a nossa mercadoria sai da loja assegurada, com nota fiscal. E qualquer imprevisto que tiver, a gente garante aqui o cliente, tá? Da saída da loja até a entrega, a gente garante o cliente. Toda a mercadoria tem seguro, então você pode comprar despreocupado, que vai receber com certeza. A gente tem uma infinidade de tigelas aqui atrás, eu vou tocando aos poucos, porque são muitas. E constantemente eu estou recebendo, vai saindo, vou recebendo. Então sempre estou colocando novidade. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. Se inscrever aqui no canal, isso é muito importante aqui para a gente da loja da Índia. Saber se os nossos conteúdos estão indo de acordo com o que vocês procuram, tá bom? Gratidão!